Hoje o governo enviou ao Congresso as primeiras medidas de equilíbrio fiscal anunciadas na semana passada. Entre as propostas enviadas está a PEC que recria a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. A expectativa é que a aprovação desta medida traga 32 bilhões de reais que vão ser direcionados para a Previdência Social. Outra proposta de emenda à Constituição enviada foi a que elimina o abono de permanência, benefício pago aos servidores que continuam a trabalhar mesmo em condições de aposentadoria. Atualmente, cerca de 101 mil servidores estão nessa condição. Caso aprovada, a emenda vai reduzir cerca de 1 bilhão de reais em despesas obrigatórias. Há ainda um projeto de lei que disciplina o teto remuneratório de servidores públicos. A medida deve economizar cerca de 800 milhões de reais. Cabe ao Congresso votar essas propostas para que elas entrem em vigor. Nesta terça, também foram publicadas duas medidas provisórias que já passam a valer. A que permite vender imóveis da União e deve gerar uma receita de mais de 1 bilhão de reais e a medida provisória que aumenta a tributação para ganho de capital, com uma venda de bens acima de 1 milhão de reais. Mais cedo, durante uma reunião com a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, ao CDE, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, falou que o governo está atento às medidas para o crescimento da economia. Nós sabemos que nós temos que ter uma agenda de crescimento, uma agenda de desenvolvimento. Ela envolve, evidentemente, nós alcançarmos um equilíbrio fiscal adequado. Ela envolve nós alcançarmos uma inflação suficientemente baixa para que não haja distorções expressivas, nem incertezas grandes, nem deterioração do poder de compra da população. Mas ela, evidentemente, tanto a política monetária quanto a política fiscal, são os fundamentos para uma política de desenvolvimento, uma política de crescimento econômico mais ampla. E mesmo em meio ao processo que a gente está vivendo agora, esse reajuste macroeconômico, em que, evidentemente, está se reduzindo o desequilíbrio nas contas externas, em que se tem aí a expectativa de uma inflação que comece a convergir para a meta, após alguns anos de relativa desancoragem, nós estamos atentos às agendas de crescimento.